Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade! Fantástico! De volta ao canal FIFA Trade Channel para mais um vídeo para vocês de trade, vamos lá, vamos lucrar, vamos lucrar muito neste vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês, atenção, atenção, hoje eu vou começar uma série para vocês que estudo de mercado, o nosso próprio FIFA Trade Channel, o oficial na área, estudo de mercado, 232 cartas escassas no mercado, então eu vou começar uma série com vocês em paralelo já nos trades que a gente vem mostrando para vocês que há possibilidade de lucrar, então eu vou mostrar algumas cartas, neste vídeo vou mostrar uma carta muito boa para vocês tentarem fazer um trade também com ela, eu vou mostrar para vocês que está vantajoso demais, a procura está baixa, porém a compra está alta e eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática, Então presta atenção no mercado aqui agora, antes de mais nada um recadinho importante para vocês eu já volto, vamos lá É isso aí, uma pausa rápida no vídeo para te convidar, lógico, você que está gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, veja se você já deixou um like, se não clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, está gostando, você não vai perder este canal por nada deste mundo, né? Então já clique em inscrever-se, aqui embaixo é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo para você, 100% gratuito e você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários, deixe em abaixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos, falou! É isso aí, é isso aí, estamos de volta, beleza? Então agora presta atenção, agora presta atenção que eu vou revelar agora qual é esse item que você vai tentar com certeza fazer muitas coisas com ele, olha só, mercado de transferências, vamos dar uma olhada, estamos com 606 mil ali, legal, vamos subir isso daí, prata, coloca aí prata, atenção, são 200 itens, vou começar com um, tá? Depois no finalzinho, quem ficar até o finalzinho tem um plus, e aí eu mostro, esse daqui é o pai e mãe, tá? Depois eu mostro os filhotinhos, beleza? Então tem umas 10, 20 cartinhas aqui, que dá para vocês fazerem também metade do lucro que vocês poderão fazer nesse daqui, legal? Então presta atenção, prata, legal, aqui ó, vocês vão colocar preço, aqui, preço máximo 15 milhões, baixa 1, pronto, é o suficiente. Qual é, então, vamos revelar qual é essa carta, vocês pegam aqui ó, Adam, beleza, Adam, né, espacinho T, beleza, Adam Traoré ou Traoré, ok? É o primeiro, é o primeiro, olha só que cara de marrento, hein? Pesquisou, vamos pesquisar, vamos ver, vale 15 mil uma carta dessa, só tem uma, só tem uma no mercado, 15 mil coins, e elas saem, ela sai, provo para vocês que elas saem, dá para comprar abaixo de 10, abaixo de 11, dá para comprar muito, tem por 9, tem por 3 mil, tem até por 800 no lance, tá? Difícil ganhar no lance? Difícil, porém, vocês podem conseguir sim, aqui, se a gente ficar na pesquisa aqui, geralmente cai aqui ó, vamos colocar aqui ó, 15, tá? Antes de mostrar se nós vendemos uma, será que a gente vendeu alguma? Eu vou já mostrar para vocês, antes de mostrar, vamos ficar um pouco na pesquisa, aí é o que vocês podem fazer, talvez no console, ou se vocês tiverem a possibilidade, quiserem, né? Não é recomendável, talvez, mas o autobuyer também, por que não, né? Dá para você colocar esse item aqui, como os demais que eu vou apresentar, não nesse vídeo, mas nos próximos, então fique ligado, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, como a gente já orientou aí, né? E deixa o seu comentário, né? Os comentários sempre aparecem aí, no início ou no finalzinho do vídeo, então, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos com tudo, vamos interagir com o canal. Ó, aqui a gente está na pesquisa buscando 14 750, o mínimo desse item aqui, o mínimo desse item aqui é 800 coins, tá? Então, quem tirar uma carta de 7 3, se não me engano é 7 3 de overall, então, geralmente o pessoal tirou no pack, meu Deus, às vezes acha que não vale nada, lança por 2, lança por 3, lança até por 700, mentira, 800 é o mínimo dela, tá? Lançou, comprou, vou mostrar para vocês que dá para comprar, vou mostrar aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha, ó, vendidos primeiro, vamos mostrar os vendidos, vamos mostrar os vendidos, vai, ah, deu, beleza, vamos lá, pensei que tinha dado banho temporário, não deu, legal, oh, meu Deus do céu, 15 mil, 15 mil, 15, tudo comprado abaixo de 10, 11 mil coins, tá? Até 12 eu estou tentando pegar, até 12 ali no máximo pegando, porém, a maioria aqui, ó, 9, 8, 7 e 500 sai demais, 7 e 500, parece que é, o cara lança 7 e 500, padronizou, beleza? Então, ó, 15 mil, eu não lanço para vender menos que 15, eu não desvalorizo a carta, pode vender aí, ó, ah, comprei por 6, comprei por 5, não importa, não lanço por 13, não lanço por 10, não, é 15 mil, desde que demora 20 minutos, 25, não importa, quero vender pelo valor que ela, é, merece, tem uma carta que está extinta no mercado, só tem uma, e olha lá, e olha lá, 15 mil, 15 mil, 15 mil, foram muitas, hein? 15 mil, 15, 15, 15, uau, uma página, tem mais? Tem, olha lá, olha lá, 15, 15, 15, 15, 15, 15, uau, hein? Show de bola, show de bola, vamos ver se ainda tem carta dela aqui por 15, vamos dar uma olhada, vamos lá, vamos ver, oh, olha, ela ainda está aqui, só tem uma, só tem uma, beleza, pessoal, e comprar, será que eu comprei algumas aqui e guardei? Eu comprei, guardei e já vou mostrar para vocês aqui, ó, olha lá, vamos já mostrar, ó, subiu as coins, subiram as, vendi mais uma, hein? Deixa eu ver aqui, ó, vendi mais uma, 620, vendi mais uma, tá? Se eu vendi mais uma, deixa eu ver se ainda tem 15 aqui, vamos ver aqui, ó, ainda tem, ó, acabou de sair uma de, outra, outra de 15, ó, 59 ali, ó, tá vendo? Ó, um, 14, mano, 14, eu tô vendo que tá saindo, hein, tô vendo que tá saindo aqui, nunca passa de uma página aqui, viu, pessoal, nunca passa de uma página, fica 4, 5 itens, só depois de, você vai olhar, não tem mais nenhum, então, beleza, tá vendendo agora? Meu, vamos aproveitar, eu comprei algumas, vamos lançar já aqui, ó, tem 50 vendido ali, vamos ver por quanto eu comprei, né, vocês estão curiosos, né, tem mais algumas aqui, as mais baratas eu já vendi, lógico, né? Teste de trade, deu certo, então, ó, Adama, meu Deus, olha, 10 mil coins, 10 mil, 800 mínimo, quiser, vem lançar aqui, ó, 800 eu lanço, tá? Lógico que não, tá? Então, ó, 15 mil é o máximo, então, a gente vai 3 horas, 15 mil, 3 horas, 15 mil, vai, vamos lá, lançou, é uma 7,4, tá? Overall 7,4, vamos lá, ó, 11 mil e 500, vai, tá no lucro, 11,5, é por quantidade, hein, pessoal, quantidade, ó, 12 mil, 15 mil, vamos já lançar tudo tabelado 15 mil, isso é bom, porque vai forçar o mercado a baixar a carta, ó, 50 vendidos, ok, vai forçar a baixar o valor da carta, as que estão disponíveis aqui, ó, 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 11,500, 11,500, o que que eu tô falando? O que que eu tô falando? Dá certo, agora, pra vocês terem a prova que dá certo, é vocês verem alguma vendida, tá? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou, ó, vamos fazer aqui, ó, nós vimos que 50 tava vendida, tá? 50 foram, se subir as coins lá, subir 15 mil coins lá, praticamente, lembrando, é, pra quem é novo, né, não conhece, é, a cada venda, desconta 5% EA, tá? A cada, a cada venda EA, desconta, EA, vocês tem a minha, é, desconta aí, ó, como fosse o imposto, né, imposto aí, desconta 5% do valor, é, de venda, legal? Isso é irrisório, tá? Bom, é pelo valor da carta aqui, então, aqui, ó, nós paramos aqui, ó, só sobraram duas, tá? Duas aqui que não são, então, se crescer mais uma pra cá, é que vendeu, legal? E, 50 vendidas, então, ali tá fácil a gente, é, é, balizar ali, legal? Vamos passando aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui, ó, olha só, olha que fantástico, resultado do vídeo anterior, tá? Na descrição, quem perdeu, vale a pena mesmo conferir também, que, meu, sempre tem, todos os vídeos aqui, é importante pra você, pro seu, pro seu crescimento, é, do seu conhecimento, né, dentro do Ultimate Team, legal? Ó, tudo vendido aqui, ó, SA pra MEI, tem uma dica fantástica disso aqui, tá na descrição, ok? E aí, tem o MEI pra SA também, ó, aqui, ó, por enquanto, SA pra MEI, ó, lembra que eu falei dessa carta aqui? Eu não vou falar aqui, ó, não vou ser repetitivo, não, vejam lá o vídeo anterior, depois desse aqui, legal? Ó, MEI pra MC, mesma coisa, ok? Aí, tem uns emblemas ali, tal, legal, aqui, uma dica que eu tô fazendo, ó, não subiu ainda, legal, vamos aqui, ó, vamos fazer mais uma pesquisa, que eu acho que vai sair mais uma, hein, ó, Hum, é que lançar, é aquilo que eu falei, eu joguei o mercado pra baixo, né, eu forcei os caras a lançar um pouco mais, por isso que eu lancei 3 horas, vocês viram a importância de lançar 3 horas? Eu sempre lancei, é, atenção, é sempre que eu falo algum item aqui, façam o teste primeiro, tá, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó, lança o nome do jogador aqui, tal, e vai aquela pesquisa, bom, ele falou 15, coloca 15 aqui e vê se tá valendo, pô, subiram aqui 100 cartas, tá valendo 15 ainda? Não, né, com certeza, você viu 12 horas depois, um dia depois, tal, essa carta eu estimo que ela vai ficar várias e várias semanas aqui, interessantíssimas pra gente fazer, hein, interessantíssimo. Aproveitem e vão lá no, no, no clube, lá, no Volvis, né, vão lá no time lá, e, é, é, é o primeiro da, inglês 1, né, primeiro ali, da Premiere, Vocês vão conseguindo, Volvis, pegar, é, várias cartinhas pratas também, que estão valorizadas, legal? Não tão quanto essa daqui, mas tem muitas ali que estão, legal? É, ó, hum, daqui a pouco sai mais, eu vi uma por 9 aqui, antes de iniciar a gravação aqui, eu vi uma por 9 mil coins, eu vou tentar aqui, Vamos ver, só mais um, não tem, um tempinho aqui, só pra gente conseguir comprar, tá? Vocês viram que a gente comprou uma por 11, mas eu queria comprar uma mais barata, 7,500, eu tô sabendo que tá saindo muito de 7,500 aqui, Eu queria ter gravado naquela hora lá, mas tudo bem, vamos ver se vai sair uma aqui, ó, olha só, E eu tô, eu tô achando que vai, e eu tô achando que vai, vamos lá, vamos lá, vocês viram que deu pra vender, tá? Façam o teste sempre, legal? Vamos lá, tenta vender uma, né, vocês vão comprar, lógico, se você, se você só tem 15 mil na conta, não testem, ok? Não testem, tem que ter segurança, certo? A não ser que você tenha segurança total no que eu tô falando aqui, porém, façam sempre o teste, é uma recomendação minha, Façam sempre o teste, ainda que você tenha total segurança, não dá sempre certo, dá sempre certo, façam o teste com uma carta, Agora você tem só, ó, já deram 14 mil ali de lance, tá? Com certeza, ou tentaram comprar, deixa eu ver aqui, vamos diminuir aqui, vamos aqui, ó, é, é isso mesmo, ó! Uh, marquei, só quase comprei, mano, quase comprei, é mania de ficar apertando pra marcar ali no compre? Gelei, gelei, hein, mano, já aconteceu com cartas de 2.500, 1.500, já aconteceu, tá? Mas é irrisório, né, agora 15 mil coins, aí dá uma dorzinha, né? E maior que, e 100 mil, hein? Caraca, ontem mesmo quase comprei uma de 70. É informe, informe. Quase comprei, os caras lançam aquelas cartas 11.070, não comprei já, eu fui pra dar o lance e fui no automático ali, mano do céu, quase, comprei, quase. Vamos lá, hein? Vamos ver se vai aparecer aqui, ó, só mais 3 passadinhas, hein, 3 passadinhas. Vamos lá. Ah, melhor horário aí, pessoal, melhor horário aqui pra pegar essas cartas, hein? Madrugada, tá? E aí vem, vem descendo até umas... Ó, já, só tem 3 agora, hein? Uau, daqui a pouco vende as minhas, hein? Daqui a pouco vende, depois que essa... Ah, já vendeu, deixa eu ver, sobe coins, sobe, sobe bem. Ó, vendeu uma, e o que mais que vendeu, hein? O que que vendeu ali, hein? Vendeu... O que que vendeu, hein? Agora danou, hein? O que será que vendeu? Agora eu não vou saber aqui, mano. Será que foi isso aqui? Vendeu, duas coisas venderam ali, hein? Bom, uma delas, acho que foi, hein? Vamos ver aqui. Hum... Ainda tem umas ali. Lances nem pensar, hein, pessoal? Aqui vocês vão ter que ir no compre já mesmo, tá? Aqui eu tô atualizando o X e B. Vocês já sabem disso aqui, né? Vocês que acompanham o meu canal e tal, já sabem. Tô atualizando aqui, ó. A mesma coisa que você apertar aqui, ó. Y e B. Olha lá, ó. Tá? Tá atualizando do mesmo jeito. Aqui dá menos bando temporário. Já aqui, ó. X e B é mais rápido, porém dá mais bando temporário, tá? Nesse FIFA aqui tá melhor que não tá dando tanto. Aquele captcha, né? Bando temporário é o captcha, né? Captcha, captcha. Você formar figurinhas lá, né? Então virar o animal e tudo mais. Então aqui, ó. Dá pra vocês pegarem muitas caixas. Vocês iam pegar uma só, né? Mas é o horário, hein, pessoal? O horário, horário, horário. O melhor horário pela manhã. Pela manhã, tá? Vocês estão vendo aqui que eu tô postando esse vídeo às 7 horas da manhã. Postei, né? 7 horas da manhã. Pra vocês tentarem fazer já pela manhãzinha. Mas o melhor horário, madrugada, eu tava falando, né? Durante a madrugada. E aí vem descendo até umas 8 horas da manhã. 7 horas. Por ali. Dá 7, 7 e meia, 8 horas no máximo. Tá? Depois, a tarde chove dessa cartinha aqui. Né? E aí a noite começa a diminuir. Certo? Aí começa a cair aquelas 8 mil, 9 mil. Eu compraria. Eu compraria. Tá? Tem várias que eu comprei ali. Eu deveria ter guardado. Próxima vez eu vou guardar. E vou mostrar. Sobe com isso. Já vendeu mais uma. Vendeu mais alguma coisa. Agora eu não sei o que foi. Mas vendendo está. Legal, legal, legal. Logo ela vende, viu pessoal. Porque essas aqui vão sair, tá? Essas saem. O ideal é ficar sempre na pesquisa. Sempre na pesquisa aqui. Tá? Sempre na pesquisa. Com certeza vocês vão conseguir encontrar. Eu digo. Com certeza vocês vão conseguir comprar. Sempre sai de 8, 7, 500 aqui. Vocês vão ver que vocês vão encontrar muitas de 7, 500. Aí vocês vão lembrar que eu tô falando. Tá? Pegou de 9? Pegou. Sempre vendendo 15, tá? Não faça igual esses bobos aqui não. Lança por 15. Tabela lá em cima. Que alguém vai comprar. Com certeza. Né? Lançam lá em cima. E aí se você ver abaixo de 11, abaixo de 10. Viu que tá valendo 15 mil? Eu compraria. Pessoal, eu compraria não. Estou comprando. Vocês podem ver que eu comprei várias ali. Já lancei mais 3 pelo preço de 15. Não baixo. Eu não baixo. Tudo aqui. E vendido. Tá pessoal? Vendido. Vendido. Certinho? Olha lá. Tá? Ah, vendeu uma dessa aqui. Vendeu essa daqui. Com certeza foi essa carta aqui que vendeu. Ah, e mais uma dessa aqui. Mais uma. Bom, então vamos nos plus. Então, depois a gente volta lá na nossa cartinha novamente. Tá? Vamos nos plus. Anotem Russell. Esse Russell. Johnny Russell. Ele está mais ou menos aqui 500 na compra. Né? 600. Ó. Já conseguimos vender. Aí vocês podem ir lá no time também. Tá? Anotem aí. Vai lá no time. Olha lá. 2 e 300. 2 e 300. Vamos dar uma checada aqui. Já vendeu. Acho que já vendeu mais alguma coisa. Depois a gente olha lá. Sempre vamos olhando aqui também, tá? Então, ó. Atenção lá. Vamos ver o Russell. Será que a gente consegue pegar ele aqui? Vamos ver. Ó. Me adicionou ali. Valeu. Aqui. Achou ele aqui, ó. Vamos ver por quanto ele tá. Ó. Tem lanços de 300. São, ó. 5 mil. 5 mil tabelado. Olha, mano. 5 mil, mano. 5 mil. Olha lá. Ó. As coisas já só mexendo, ó. E tem um lance ali. Meu. Mínimo dele é 5 mil. Tentem pegar aí. Você que ficou até agora. Tentem verificar se ainda tá. Mas, ó. 5 mil. Eu comprei a minha por 500, tá? E tem lanço de 500 aqui, ó. 300. Você pode dar um lance e deixar. Ok? É uma das cartas plus legais aí pra vocês. Querem outras? Então, vamos falar aqui pra vocês, ó. Presta atenção. É. É. Cartinhas bem interessantes, tá? Então, vamos começar com essa daqui, ó. Alpe. Alpe. Esse. Ah, não. Cadê? Esse aqui, ó. Ok? Alfonso Davis. Vamos dar uma olhada? Ó lá, ó. 10. É o mesmo cara, tá? Tabelou aqui 10. Não vou na dele, não. Tá? Ó. O mesmo cara, ó. O mesmo cara. Tá fazendo o mesmo esquema que eu tô fazendo ali com outros jogadores, ó. Vamos subindo aqui, ó. 3 mil mínimo. 3 mil mínimo, né? 3 mil. 3 mil, ó. 3 mil o mínimo ali que eu vi. Então, viu que tem umas danos sopa ali, pessoal? Façam o filtro e, com certeza, compraria ali, tá? Essa é uma das cartas legais ali. Outra. A gente já mostrou aqui, mas eu mostro novamente, tá? Essa sai demais, tá? Deixa eu ver se... Deixa eu ver... Ah, esse aqui, ó. Zan-chon... Oh, não. É o... John... Ahn... Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada aqui. Target... É o Target. Então, aqui, ó. Então, aqui. Aqui, ó. Target... É esse mesmo, ó. Esse mesmo, ó. Olha só. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar 2.400. 2.400. Eu vendo por 1.800, 1.900. Ela tá um pouquinho desvalorizada, tá? Ó, tem uns avanços legais. Mas, ó. O mínimo ali que eu vi foi 1.900, hein? Se não me engano, 1.800 ou 1.900. É o preço de venda. Por enquanto, tá? E não tem mais. Essa sai demais, hein, pessoal? Sai demais. Tem momentos só tem duas no mercado. Dá pra vender até 3. 3.500. Então, acompanhem sempre aí, ok? FIFA 19 vendemos muito nessa carta. E aqui continua, ok? Vocês viram que vendemos duas. Eu acho que 1.800 lá, não foi? Compramos super barato. Super... 900 coins. 700. Dá pra comprar e vender. Tá? Anotem essa daí também. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Que eu fiquei de ver. Dengue. Aqui, ó. Vamos ver se... Vamos ver se esse daqui... Acho que não é. Não. Não é esse daqui, não. Então, que é só o Dengue, né? Só o Dengue. Dengue. Aqui, ó. Thomas Dengue. Vamos dar uma olhada? Ó. 2. 2.500. O mínimo... Ó. 1.100. 50 minutos, hein? Saiu agora. 10.000 coins ali. Ó. Olha só, hein? 900. Meu Deus, hein? 900. 1.100. Olha as coins. Já subiu 630. Já vendeu. 630. Pessoal, ó. Eu tô vendo aqui, ó. 1.100. Tá nos 55 minutos. Depois tem aqui. Não tem mais, né? Depois, 2.000. Ó. 1.500. Será que eu pego aqui? Eu vou pegar, hein, mano? Sou corajoso, hein? Vou pegar aquela lá. Ó. Vou pegar essa daqui, ó. No 59, vou pegar, mano. Vamos pegar aqui. E já vamos lançar aqui, ó. 1.400. 3 horas. 1.400. Vamos deixar. Vamos ver se vende. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que nós já vendemos aqui. Ó. 56. Já vendeu uma dela. Já vendeu. Certeza. Certeza. Sobe aqui pra cá. Ó. Olha lá, ó. Ih, ele passou da... O Russell ainda ficou na frente, hein? Ficou aqui, ó. Legal? Vendido. 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 Vendeu mais uma, não? Não. Mas tem... Ó. Vendeu mais uma dessas aqui, ó. Vendeu mais uma, hein? Uau. 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 Legal, hein? Legal, legal. Tá vendendo. Tá vendendo. Show de bola. A gente pode até dar uma... Uma olhada pra ver se... Pra ver se ainda... Pra ver se ainda tem aqui alguma. Vamos dar uma olhada? Oh. Meu Deus. Podia ser de 9 aqui, né, mano? Acabou de sair, mano. Olha, acabou de sair. Tentem vocês. Com certeza vocês vão conseguir. Vamos por uma outra aqui, ó. Vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver essa daqui, ó. Vamos ver aqui. Terzi. Aqui, ó. Claudio Terzi. Acho que é Itália, né? Ó. Aí vocês vão no time também, tá, pessoal? No time. Ita 2. Falar em Ita 2. Me lembram de um negócio. Ó. Lanços legais aqui. 4 mil, 3 mil. 3 mil ali o mais barato. Ó. Manda uma mensagem. Caral. Depois a gente responde aí, hein? Show de bola. Tá vendo aqui, ó. 3, 3 e 500. 3 e 500. 3 e... 3 e 500 o mais barato, pessoal. Ó. E tá aqui, ó. Nos 50 minutos. Então, é o que tá saindo. Façam o filtro. Peguem os lances que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, tá? Lembra que eu falei Ita 2? Então, você vem aqui, ó. Ita 2. Passa aqui tudo, ó. Aí, ó. Esse aqui, ó. É Impol. Hum, aqui no prata, vai. Pronto. Ali, ó. Vamos no Impol. Aqui, ó. Vamos dar uns... Olha só. Um mais... Eita. Vamos dar uma olhada. Ó. Mesma coisa, ó. Ó o lance legal ali, ó. Caro e acabou. Tá? Deixa eu ver se tem mais. Às vezes você pensa que acabou. Tem mais, viu, pessoal. Às vezes ele trava aqui, ó. Tem mais, tá? Aí, você tem que pegar o nome. Maita. Maita. Aí, você joga lá e pesquisa, tá? Vamos dar uma olhada no Bandinelli. Ó o Bandinelli, ó. 6 mil ali, mais barato. E saiu agora pouco, ó. Tá? Saiu agora. Se quiser lançar 7 e pouco, vende, hein. Certeza, hein. Só testar. Testa, testa, testa. Olha lá, ó. Gajola. Olha só. Tudo carinho. Todos carinhos aqui, hein. Ó o 10. Oh, lance de 2 e pouco, mano. Olha esse aqui. Lance de 2 e pouco, ó. 6 e 200, cara. Top demais, hein, mano. Ó. Desi. Meu Deus, hein. Jacobo. Vou anotar ele. Vou anotar ele. A gente não pode perder, hein. Ó. Mais um, hein. 3 e 100 lance. Olha só, hein. Só fazer o filtro, hein, pessoal. O filtro, hein. Lembra o que eu falei? Esses aqui são os filhotinhos do outro lá, hein. Do Adama. O Adama é pai e mãe, hein. Vamos ver esse aqui, ó. Laribi, ó. Isso aqui, esses lances, tudo dá pra vencer de noite, hein, pessoal. O lance. Vejam nas suas outras plataformas, tá. Ó o Laribi, né. O Laribi, né. Talvez. Ó aqui, ó. Talvez você pode até... Ó, vamos ver esse aqui, ó. Providel. Ó, 3 mil. Tem mais, hein. Tem mais. Talvez você pode fazer uma brincadeira aqui nos filtros também. Ó, danada. Aqui nos filtros aqui, ó. Né. É... Dá uma zoeada aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Filtro até 1.200 ali de lance. Aí você vai vendo, ó. Acho que o Nicolau. Ó, ele é barato. Esse não. Tá. Mas tem uns aqui que vale a pena, hein. Deixa eu ver se... O Brigno, ó. Ó, 1.800. Talvez nessa faixa ali. Tá. E tem um lance. Vale a pena, hein, pessoal. Vale a pena. Ou senão você vai aqui mesmo, ó. Só pra pegar na surpresa. Vamos pegar aqui até uns... 3 mil coins aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar lá nos 59. Lá nos 59 que tem coisa boa. Prata rara, tá. Vamos dar uma olhada. Ó, às vezes o pessoal lança aqui barato, ó. 2.559. Vamos dar uma olhada. Eita, danado. Ai, tem um aqui, mano. Eu já ia comprar, hein, mano. Mas só tem um em 1500 ali, hein. Acho que vale até a pena pegar aquele ali, hein. 1.500... 2.500... 2.500... Ah, tem um de 2, mas nos... Ó, 1600... Ah, eu sou doido, hein. Vou pegar. Vamos pegar. Vamos ver se vende, né, pessoal. Vamos ver se vende. Ó, vou fazer aqui o negócio, ó. Tem um de 2 lá, né. Ah, 1.2.4. Tem ali, ó. Tentar. Tá. Aí vocês podem fazer várias brincadeiras ali, tá. Bater até, ó. Todos os 3.000 de filtro, né. Legal. Vamos ver se a gente bate lá nos 59 novamente. Vamos ver aqui. Ó. Bom, aí caiu esse daqui, né. Vamos dar uma olhada. Vamos dar aqui. É 2.000... 2.900... 2.750... E aí, o sexto tá 2.500... Então, tá... Tá muito próximo ali. Se fosse mais barato, dava, hein, pessoal. Bom, esse é mais um filtro aí. Vamos voltar lá no nosso amigo. Só pra gente... Ver quantas tem por enquanto. Só tem mais duas aqui, ó. Tá. Então, beleza. Logo as minhas... Se não vender, eu vou vender agora, hein. Tem um mais vendendo. Logo vende, hein, pessoal. Logo, meu. Eu devo ter mais algumas vendendo lá. Olha lá. Tem mais ali. Uma. Beleza. Ó, já anota esse aqui também, ó. 2.500... Romanoli. Anota. Pode anotar. Anotaram? Romanoli. É a mesma coisa. Ó, o time lá. É a mesma coisa. O Impoli. Tá. Aqui, ó. Também, ó. Pode anotar esse aqui também, ó. Olha lá. O time e tal. Esse é top, hein. Bart Kow... Bart Kowicz, né. Bart Kowicz, alguma coisa assim. Ó, esse aqui, ó. Também. Pode anotar também. Top. Top. Ó, time. Tá. Saunders. Vamos dar uma olhada pra ver quanto que ele tá agora, né. O Saunders. 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 Vamos lá. Agora, é... Será que é com O? Agora, mano. Não, né. Vamos ver se é com Saunders. George. Aí. Vamos pesquisar aqui, ó. Dois, ó. Eita, danado. Só tem três. Só tem três, maninho. Tem uns cinco ali que não... Ó, tá aqui, ó. Mano, só tem três. Três, três, três. Deixa eu ver pro quanto eu vendi o meu lá, que até esqueci. Vamos ver aqui. Nossa brincadeira aqui. Ah, dois e quinhentos, hein. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Dá pra fazer alguma coisa legal aqui, hein. Três. Cinco. Duzentos. Olha só, hein. Três, três. Bom. Dá pra ganhar uns quatro mil coins aí. Mas eu vou deixar ali. Depois a gente vê isso aí, ó. Vamos passar pro Che. Che. Espaço Adams. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse também, ó. Danado, hein. Sete e duzentos. Ó, caiu um de cinco ali. Deixa eu ver. Ó. Cinco e quatrocentos, cara. Depois, sete e pouco, hein. Ó, sete. E aí? Pega ou não? Cinco e quatrocentos. Sete e duzentos. Cinco e quatrocentos. Vamos ver se vende ou não? Teste, hein. Teste, teste. Vamos ver se vende isso aqui, velho. Vamos pegar. Eu não tenho dó não, hein, pessoal. Não tenho dó não. Vamos ver aqui, ó. Seis e novecentos. Vamos ver. Seis e novecentos. Se vender, vendeu, hein. Vender, vendeu. Ó. Mas anota, hein, também, viu. Anota. E não tiver segurança de fazer igual eu tô fazendo aqui. Pegar aí qual que é, né. Ó. É aquele, né. Aqui, ó. Aqui lá que eu falei pra vocês anotarem, ó. Eita, tem um baratinho ali, hein. Tem uns barato, hein. Eita. Deixa eu ver aqui. Mil quinhentos. Ó. Quinhentos. Eita, doido. Eu acho que é o mesmo, né, mano. Ah, não vou deixar não, hein. Eu sei que é doideira aqui que eu tô fazendo, mas vou pegar aqui e já vou lançar com uns mil coins aqui, hein. Vamos dobrar isso aqui. Ó. Vamos deixar mil coins aqui. Poderia ser até um pouquinho mais caro. Mas eu vou deixar aqui. Vocês podem ver que eu vendi lá, né. O mercado tá meio doido. Então, eu vou deixar ali. Vou deixar ali, né. Quer mais um? Quer mais um? Quer mais um? Vou passar mais um, então, aqui pra vocês. Ah, John... 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 John T. Aqui, ó. John Taylor. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Não roube 700. Opa, dois. Ó. 800. 700 e acabou. Eita, acabou. E aí, mano. Será que dá pra pegar esses aqui? Será que dá pra fazer algumas... Ó, subiu as coins, hein. Vendeu, hein. Ó, vou pegar esse aqui também. Vou pegar esse aqui. E aí. Mil tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando ali, hein. Tá me atrapalhando isso de mil ali, hein, mano. Tá me impactando. Tá me impactando. Ó, vou lançar 1500, hein. Será que vende, João? Vou lançar 1500. 1500. Vamos ver se a gente vende esse aqui. Show de bola. Tem um de mil ali que tem que sair fora. Vamos ver o que a gente vendeu. Acho que vendeu, hein. Vendeu mais um desse aqui, ó. Com certeza, hein. Ó lá, ó. Vamos ver se passou aqui. Ó lá, ó. Vendeu aí, ó. Show, hein. Ela vendeu. Ó, engraçado. Esse aqui, hein. 2 900 peguei nele, hein. Uau. Bom. Beleza. Vendeu o Adam lá. Vamos só ver quantas tem agora, né. Vamos ver quantas tem. Vamos dar uma zoiada. Ô. Eita danada, hein. Pensei que tinha um baratinho aqui, ó. Mas caiu um de 800 no lance ali, hein. Se eu ficar aqui, compra, hein, pessoal. Aqui eu não tô nele. Mas se ficar, pega, hein. Se ficar, pega. Próximo. Vamos pro próximo, então. Só pra gente fechar. Não, tem mais, tem mais. Mas eu acho que eu não vou passar tudo nesse, nesse, nesse vídeo aqui, não, hein, mano. Senão vai ficar muito extenso. Ó. Vamos ver esse jato aqui. Esse é barato. Esse tá barato. Ó lá. Esse tá barato. 700 e tal. Quase tem uns 400. Esse tá barato, tá. Aqui ele já ficou banalizado. Agora, ó. Lembra daquele que eu falei? É. Esse aqui, ó. Maiê. Maiê. Pronto. Domenico Maiê, tá. Ó. Eita, tem um lance ali. 5, 5, 5, 5. Ó, 2. Ah, mano. Será? Ih, acabou, mano. 2. E o resto? 5, 5, 5. Uau! Será que dá pra dobrar ali? Ih, mano. Vou lançar aqui, ó. Vou lançar aqui, ó. 2 e... 4,700, vai. 4,700. Vamos ver se vende, hein, mano. Acho que não tem 4,700 aqui. Tem? 5, 5. Não tem, mano. Ó, comprei esse aqui. É o meu. Vamos ver se vende, hein. Vamos ver se vende. Bom, enquanto a gente vê se vende agora. Vamos dar uma olhada no... Qual... Pode ser que vende dentro de 3 horas. Não sei 3 horas, né. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Opa. Qual o ar? Aqui, ó. Esse mesmo, ó. Vamos ver se é ele. Tem 2, né. Vamos ver se é esse aqui. Não, acho que não é... Não é esse, hein. Não, é esse daqui, não. Então, vamos no outro, né. Qual o ar? Vamos no outro lá ver, então. É... Qual o... Beleza. Não anota o overall, né. Qual o ar? E agora, hein. Vamos ver. Ah, esse daqui, ó. Vamos ver como é que ele tá. Ah, só tem um. Eita, nada. Vou dar esse lance aqui, hein. Esse mesmo, hein. Só tem um. Vamos lá no time também, tá. Dá uma olhada. Costa do Marfim. Vamos. O Sion. Bom. Só tem um, hein, pessoal. Só tem um. Bom. Outro. Rouge. Vamos ver se é Smith. Vamos ver o Smith aqui. Qual é o Smith? Aparece. Aparece, hein. Smith. R. Pronto. Não, não é. Acho que não é esse. É esse mesmo. Esse mesmo. Esse mesmo. 1600. Ó, tem um lance de 1.100 ali, hein. Tem lance de 400. Vamos lá. 1.400. Olha só, hein. Eita, vai acabar. Esse daqui é legal, ó. Esses aqui, ó. Eu faria o seguinte. Eu comprei a todos esses aqui, ó. Lançaria tudo 2.100. 2.200. Que acho que nem tem, né. Tem 2.500 ali. 2. Tem um de 2 ali. Mas logo sai. E acabou, mano. Compraria todos. Esses aqui eu deixaria até sair. Daria pra fazer isso aí. Não vou fazer isso agora pra não enrolar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. É... Camilo. Ciano. Vamos ver aqui. Eita, só tem um, hein. Danado, hein. Olha só. Só tem um. Show de bola, hein. Vale a pena acompanhar também, tá. Vale a pena acompanhar. Marco Capuano. Então, vamos cá. Cá. Esse aqui tava bom, hein. Ó, aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha, ó. Tem um lance de 300. Ó, 3 e 400 saiu agora também, hein. 5, 5, 5, 4 e 500. Ó, só não vou pegar porque tem uns 4 e 500 ali. Mas daria, viu. 4 e 500. Tem doido, hein. Tem doido pra pegar ali, hein. 3 e 400. 4 e 400, 4 e 400, por ali. Dá pra fazer, hein. Dá pra pegar ali e fazer, hein. Bom. De olho nisso aí. Vamos mais um aqui. Tem uma lista, hein, pessoal. Hoje tem uma lista, hein. Arialdo. Será que tem isso aí? Arial. Pronto. Aí, ó. Lorenzo. Ó, 4, 700, 3, 800, 3, 700, 3. Ó, 2, 2, 2, 2. Ó, próximo dos 59 tem aqui, ó. Tem um de 2,800 e... É, 2,800, né. E 3,800. Só, hein. O resto tudo carinho ali. Então, vale a pena também acompanhar. Mesmo time do anterior, né. Show de bola, hein. Compensa aí no time também. Dá uma zoiada. Legal. É, o Gazola, hein. Já mostrou. É isso aí, pessoal. Acho que dá pra gente fazer muitas coisas com esse daqui. Eu, com certeza, assim, ou farei. Né. Posso até mostrar mais. Ó, ó. Uuuuh. Caiu mais um de 14. E não caiu nenhum baratinho aqui. Na verdade, caiu. Só que a gente não tava aqui pra pegar, hein, pessoal. Vocês viram que eu fiquei um tempinho aqui. Eu peguei aquela de 11 e tal. Mas eu queria pegar mais barato, tá. Depende muito do horário aí que a gente tá gravando também, ok. Do dia, do horário. O que vale é a dica. O que vale é a dica, tá. Então, já pegue essa dica. Tentem fazer. Deu certo, pessoal. Podem me copiar lá no Twitter. Me lança lá. Me marca lá que eu consigo ver, tá. E, com certeza, a gente se traz aqui pro canal. Olha, deu certo aqui que tal pessoa. Com o Marco, com o Paulo, etc. Beleza. Tá, pessoal. Dê aquele like maroto. Deixa eu só olhar aqui. A questão dos vendidos. Olha lá. Já vendeu aqui. Ah, subiu as coisas. Vamos ver se foi um daquele nosso que a gente lançou. Deixa eu dar uma... Aqui eu não dei lance, né. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Ó. Olha só. E aqui, ó. Vendeu por mil mesmo, mano. Nossa, eu podia colocar esse valor, hein. Eita. Dá pra fazer um negócio aqui. Deixa eu ver. Vamos dar mais uma... Uma olhada lá. Comprei por 500. Acabei comprando por 500 ali, hein, pessoal. Eu sempre passo nesse aqui, hein. Vamos ver aqui, ó. Bart. Vamos dar uma olhada aqui. Bart. Pronto. Vamos ver por quantos tem esse doido aqui. Tem um lance ali. 1600, tal. Deve ter comprado por mil, os dois mil, sei lá. E vendeu por mil duzentos. Não sei, tá. Tô chutando. Mas, olha aí, ó. Então, vamos fazer um negócio. Ó. Tem... Ó. Deixa eu ver aqui. Tem um enganador aqui, né. Acabou de sair. Aí tem mil duzentos. Dois mil. Tem um dois mil aqui, mano. Pra usar o barraco. Mas, beleza, cara. Eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer um negócio. Tem um cois, né. Tem um cois aqui pra brincar. Eu vou fazer aqui um negócio, ó. Talvez eu lance tudo 2.900 aqui, hein, pessoal. Que aí não vai ter mais nenhum barato, certo, ó. Vai ter um de três. Tem um de dois aqui. Mas, eu vou tentar excluir ele também. Pronto. Vamos jogar tudo. Vamos jogar. Vamos lançar tudo aqui, ó. Quer ver, ó. Vamos lançar tudo 2.900. Três horas ali. Legal. Vamos fazer isso aí. Ó. Se vender. Próximo vídeo. Acompanhe, hein. Próximo vídeo. Se vender. Se vendeu. Eu mostro no próximo vídeo já, hein. Aí vocês vão falar. Ó. Aí vocês vão lembrar. Ó. Vendeu mesmo. Ah. Olha lá. Meus limites ali, ó. Eu preciso zerar aqui, ó. Vamos tirar só uma cartinha. Tirar uma cartinha aqui, ó. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar uma dessa aqui. Depois eu zero tudo isso aí. Só pra gente. Só não vou zerar agora. Só não vou zerar agora. Porque se der o erro na gravação, eu tenho que gravar tudo de novo. Ah, meu Deus. Aí é foo, hein. Ó. Foi, hein. Nunca aconteceu, tá. Mas pode acontecer. Não pode? Pode. Beleza, pessoal. Lotamos ali. Já subimos nossas coins legais, tá. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas mais coins aqui. E, ó. Fiquem ligados que... Ah, e tem mais uns plus aqui. Vai. Vamos entrar aqui que eu vou mostrar mais uns jogadores aqui pra vocês. Quer ver, ó. Esse já foi, né. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi que nós já falamos. Esse é o principal, né, do vídeo aí, ó. Saiu mais uma de 14 ali. Já falou. Ó, o Gomes. Anota esse aqui também, ó. Gomes. Show de bola, hein. Esse aqui show de bola, ó. Tem uns lances de... Ó. Vou dar esse lance aqui de 600, hein, mano. Ah, já. Vamos dar esse lance aqui, ó. Lógico, né. Aí, 1500. Deve ter mais pra frente lá. Então, anotem, tá. Ô, o Davis a gente mostrou, né. Que mais? Aqui, ó. Tuan ZB. Deve ser essa pronúncia, mas aí, ó. Top também. Top também. Pode anotar. Manchester United. Anota. Aqui também, ó. Show, hein. Olha lá, ó. Tchaos. E aí, tá caro, hein. Esse tá caro, hein. Toda... Anota. Pode anotar e testem aí. Esse tá carinho, hein. Tem um lance medíocre ali, ó. Tenta ganhar, hein. Ó. Robinho. Também é um negócio legal aqui, ó. Ó. Eita. Vou pegar aqui. Ó. Lance não, mano. Ah, já compraram, ó. Ah, vacilei, mano. Deu lance, pô. Já vou lançar isso aqui, ó. Tá lotado lá. Já vou lançar isso aí. 1.500, hein. Já vendeu mais alguma coisa, eu acho, hein. Vou já ver o que é. Já vou já ver o que é. Bom, vamos ver aqui. O que mais? Vocês podem anotar aí. Ó. Toma. Toma. Barato não, ó. Tá caro, ó. Eita. Tem dois aqui, mano. E aí? O resto tudo... Sim. Eita. Será que é fake news? Não importa, hein. Vou pegar. Vou pegar. Opa. Vou pegar. Legal. Vamos ver mais uns lá. Acho que tem mais uns, hein. Tem mais uns, tem mais uns, tem mais uns. Antes de ir lá, deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho, tá? Rapidinho, coisa... Coisa rapidez mesmo. Só um minutinho. Tempo que vocês sempre... O quê? Dá like, mano. Dá aquele like maroto. Vocês sempre têm ajudado aí, ó. Vendemos aqui e tal. Vamos ficar de olho naquele... Naquele jogador lá pra ver se sai de 2,900, hein. Se sair, te ganhou mercado. Ó, vamos aqui, ó. Ah, vamos já tentar vender eles aqui, tá? Vamos aqui e tal. Eu vou trazer uns vídeos com os jogadores mais caros, tá, pessoal? Mais carinhos aí. Ó, vou lançar esse aqui, 1,300. Toma. Mais um toma aí, 1,400. Legal. Acho que era os mais baratos lá, hein. Vamos lançar esse aqui, ó. 1,200. Lancei barato, hein. Lancei barato. Robinho. Vamos lá. Finalizando agora, hein, pessoal. Finalizando, hein. Estão tirando meus lances ali, ó. Vendi ou tiraram o lance. Agora tem que ver, hein. Opa, lógico. Passado aqui, gratuito, hein. Uh! Ah, vou pegar, mano. Vou pegar. Ah, olha aí. Olha aí. Olha aí. Tô falando. Se eu fico lá, eu pego até de 9, 8. Aqui, ó. Anota aí também. Greenwood. Show de bola, hein. Isso aqui. Tem aí, ó. Dá pra pegar também, tá. Cara de tímido. Ó, Carles Pérez. Também, hein. 1,300. Ó, tem um de 900 ali. Ó, tem um de 700. Aí é do momento, hein, pessoal. Do momento, hein. Tem três ali que daria pra comprar e revender ali. Tirar ele daqui, tá. E é isso. Acho que... Deixa eu ver. Esse uniforme tava escasso, né. Ó, só tem três aqui, ó. Eu falo que lembra o símbolo do Corinthians ali, né. Aqui, ó. Tem mais esse aqui, ó. Bom de hit, tá. Top, hein. Carinho também. É lá do West Ham. West Ham. Ó. Bastante, hein. Vale a pena também. Skip. Tottenham, né. Ó lá. Tem uns lances aqui, ó. Vale a pena acompanhar também esse aqui, hein, pessoal. Todos aí que eu falei. Ó, o Sander é aquele que eu mostrei, né. Tinha só alguns. Agora tem bastante ali, hein. O que mais? É isso aí. Ó, o Ruiz. Deixa eu olhar no Ruiz. Olha só. Eita, doido. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ó. 1.300, cara. Ele tá aqui. Ó, o 1.500. Vou pegar, hein, mano. Pega ou não? 50? Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Eita, eu vou pegar, mano. Ah, vou pegar. Vamos pegar. Será que tem espaço pra lançar, hein? Se tiver espaço, vou lançar, hein. Ah, só tem um. Um mais caro, vai. Ó, vou lançar aqui, ó. 2.700. Tentar, hein. 2.700. E o outro também vou lançar. Nessa faixa aí, mano. Nessa faixa. Eu acho que vendeu aqui, hein. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Ó, toma, já foi. Um toma, já foi. Toma. Um já foi. Vamos lançar isso aqui. Ó, subiu mais coisa ali. Não sei se vendeu mais um. Eu acho que vendeu, hein, mano. Eu acho que vendeu. Vou sair aqui. Será que ele atualizou? Será que vendeu, mano? Eu não dei lance. Eu acho que vendeu. Vê aí pra mim o que foi. Toma. Já foi um. Ele já tava. 2.900 já tava, né. Não, mano. Pera aí. Esse já tava? 2.900? Eu não sei, mano. Será que ele já tava? Será que era aquele que já tava? Acho que sim, né. Tinha 2.000. Era isso ou não? Olha lá, hein, mano. Olha lá. Olha lá. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Bom. Eu sei que eu lancei os meus lá, hein. Aqui. Eu já vendeu 2 uniformes rosinhas. As meninas que gostam, né. As meninas que usem. Deixa eu vender isso aqui, ó. Vamos vender mais isso aqui. Vamos lá, pronto. Óbvio. Esse aqui, ó. Vou jogar, hein. Vou valorizar, hein. Vou valorizar. Ruiz. Mexicano. Vamos voltar lá. Tá terminando, hein. Tá terminando ali. Acho que só tem mais. Isso já foi. Vou voltar aqui, hein. Voltar esse aqui, hein. Os caras tão dando lança ali, vai. Pensa que ganha no lança. Sander já foi. Paramos no Ruiz, né. Tem um lança ali e tal. Ó, o meu é mais barato agora, hein. Vai disputar lá. E eu vou dar esse daqui também, ó. O que mais? Ah, o Gomes eu tô perdendo? Tudo bem. Ah, perdi, na verdade. Esse aqui também perdi. Eu só tenho um desse, hein. Eu acho que lá só tinha um. Deixa eu ver. Ah, ah. Não, burro. Ah, mano. Olha, velho. Negócio vale quanto aqui, mano? Vai uns 7 mil, será, mano? Bom, vamos ver aqui, ó. TZ, ó. Top, hein. Só tem três também, vai. Russell, a gente já viu, né. Tem um lança aqui. Eu vou dar, hein. Deixa eu ver aqui quando ele tá aqui. Ah, vou dar esse lance no Russell. Mas esse aqui, mano, olha. Tinha um lá, hein. Ó, o cara que lançou, mano. Burro. Por que ele não lançou mais lá em cima? O cara que lançou. Comprou, lançou agora, hein. Bom. Ó, o Ruiz estão tirando aqui, ó. Compre o meu, caramba. Compre o meu. Compre o meu. Compre lá dois e pouco. Nem sei se eles compraram. Será que compraram? Bom, pessoal. Brincamos aqui de trade nesse vídeo aqui. Fizemos festa mesmo. Tá? O Toma vendeu um ali. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Eu acho que é isso, hein. Daqui a pouco vende os nossos todos ali. Legal? Eu acho que é isso. Bom, nesse vídeo aqui foi feito... Ah, tem um outro uniforme aqui que está bem valorizado. Que é esse daqui, ó. 4,500 vende, ó. Não tem mais, ó. Abaixo de 4,500 não tem mais, tá? Então dá pra... Deixa eu tirar um lance. Meu, o que foi? Ah, estou tirando aqui, ó. Esse daqui. Estou de olho nesse aqui, mano. Vale a pena, hein. Vale a pena. E retomando, então, nosso... Nossa dica principal aqui. Esse daqui, ó. Esse vale a pena, hein, pessoal. Vale muito a pena, aí, ó. Acompanha. Sempre saindo coisa boa aqui, ó. Sai, ó. Saiu mais um aqui de... Ó, de... 14.000, ó. 59 minutos que acabou de sair. Tá? Então, ó. Vale muito a pena acompanhar. Legal? Não se esquece. Tem que ser um... Compre já. Compre já, tá? Aí você pode fazer aqui, ó. Saiu um de 14 lá. Legal. Coloca aqui, ó. Aí fica só na pesquisa, ó. Só naquela pesquisa marota aqui, ó. Vida e mexe, sai um outro aqui, ó. 9, 7, 7, 500 ali. É praxe isso aí, hein. Então, vale a pena acompanhar. E quem está tirando no pack e acha que não tem valor nenhum a carta dessas aqui, vai lançar no mercado aí por 1.900 coins. Aí você vai e compra. Legal, pessoal. Fantástico. Até o próximo vídeo, ó. Não esqueça aquele like marotinho seu, hein. Vamos lá. Sucesso. Tchau. É isso aí. Uma pausa rápida no vídeo pra te convidar. Lógico. Você que está gostando do vídeo, deixe seu like. Olha só. Confira. Vê se você já deixou um like. Se não, clique. É rápido, fácil e gratuito. Like no vídeo. Outra coisa. Você que é novo, está gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né. Então, já clique em inscrever-se. Aqui embaixo é gratuito. Assim como todo o nosso conteúdo pra você. 100% gratuito. E você que gosta muito do canal, quer deixar uns comentários? Deixe aí embaixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou! Tchau. Tchau. Tchau.